Maravilha então, estamos aqui com o atacante Firmino, Coruja O Grêmio que se prepara para enfrentar a Hora Alcária neste sábado, 3h30 da tarde Coruja, como é que está a preparação da equipe? Como foi essa semana? Preparação também aqui chegando em Campo Largo Nossa preparação foi muito boa, eu acho que comentamos entre nós ali Uma semana que a gente estava bem focado, acho que desde quando eu cheguei aqui Foi a melhor semana nossa ali, diante do grupo E hoje a gente fez um preparativo aqui, um trotezinho para dar uma soltada Então a gente estava bem focado, sabe da dificuldade do jogo que vai ser amanhã Então é levar um bom resultado para casa para nós resolver lá na nossa casa O que é a principal diferença para você é passar essa primeira fase E agora enfrentar a semifinal, mata-mata, jogo aqui em Campo Largo e depois lá em Maringá Cara, a gente sabe, a gente vem acompanhando outro grupo A gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar dentro do campo, dentro dos jogos Então é mata-mata, é jogo de detalhe Então a gente tem que estar focado nos 90 minutos Depois a gente tem mais 90 minutos dentro de casa Então é dar o nosso melhor aqui para nós resolver lá na nossa casa Torcida guerreira ansiosa por esse jogo, por esse acesso O que você pode falar aí para a nossa torcida alvinegra? Quero falar para eles que vai ter muita dedicação, nós vamos dar o nosso melhor aqui E a gente espera que eles possam acompanhar nós lá com o pensamento positivo Os que estiverem aqui apoiar a gente até o final E estou convidando desde já para eles ir lá na nossa casa, ajudar a gente Conseguir esse tão sonhado acesso E tem gol do Firmino? Se Deus quiser, amanhã vai ter gol meu, vai ter gol do Cristiano, do Rogério De quem seja, o importante é os três pontos Levar uma vitória para casa e nós resolver lá dentro de casa